E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser o spoiler de algumas cartas, assim como alguns nomes de cartas de circuit break, tá, que a Konami da Europa postou há um tempo atrás na página do Facebook dela. Na verdade, faz uma hora que isso aqui foi postado e eu tô aqui na Yu-Gi-Organization, então vamos lá, eu separei aqui, dá pra vocês verem a arte, né, das cartas de FA, e bem, eu li metade das cartas, tá, e então eu vou pular os efeitos mais básicos, que no caso ganha ataque vezes o nível e... Toda vez que um Spell Trap é ativado, você aumenta o efeito da carta em 1, vou pular esse efeito, acerta em todas. Beleza, FA Whip Crosser, nível 4, vento, 0, 1000, né, tá aqui ele bonitinho. E ele tem 1000 desejos de ataque, né, quando você desce ele normalmente. Beleza. O suponente precisa pagar 300 pontos de vida pra ativar o efeito de um monstro, que o monstro tem o nível ou rank menor que essa carta, interessante esse efeito. E o outro efeito é se enquanto ele tiver nível 7 ou maior, o seu oponente não pode descartar cartas ou enviar cartas da mão pro cemitério pra ativar o efeito de carta. Eu não gostei desse carinha, pra mim o segundo efeito é bem ruizinho. O primeiro é ok, ok, até certo ponto, mas eu não gostei do segundo efeito, pra mim é bem ruizinho. Ele é decente porque você pode parar algumas fusões, né, em teoria. Eu acho que, se eu tiver errado, me perdoe, mas, tipo, em caso de polimerização, tipo, se ele tiver jogando conta Fluffal, ele não pode fazer fusão da mão, né, porque eu não sei se, tipo, porque conta, não. Eu não sei se vai contar a polimerização, esse tipo de coisa, mas se, tipo, descarte de Dark World, ele vai parar, tá ligado? Mas eu não sei se fusão, no caso de polimerização, vai contar, tá? Se parar a polimerização, fica um pouco melhor. Certo. Efeato Boot Charge, nível 6, vento, 0, 1500. Eu li esse texto uma vez e achei bem esquisito, porque ele tem o mesmo texto duas vezes, tá? É um pouco confuso. O primeiro efeito aqui, de nível e rank, é que se monstros que seu oponente controla não podem atacar ele com nível menor. No caso, vou ler o efeito de novo, porque eu li bem confuso. Se monstros que seu oponente controla com nível ou rank menor que essa casta, não pode tarjetar monstros que você controla para ataque, exceto ele. No caso, ele tem que ser o alvo para ataque, quando for bater. E a mesma coisa, só que para target, né? Você pode ler aqui. Que monstros que seu oponente controla, quer dizer, seu oponente não pode tarjetar monstros, exceto esse, com efeitos de monstros que tem um ataque e rank menor que essa carta. O texto dessa carta é bem confuso, na minha opinião. Eles poderiam ter muito bem diminuído o efeito dessa carta, para colocar, tipo, mais juntinho, mais bem feito. Mas, enfim, né? Conome decidi fazer isso. O segundo efeito é muito bom. O primeiro não é tão bom assim, principalmente no meta de hoje em dia, né? Que ataque não é relevante, eu acho. Mas, pelo menos assim, eu encaro, né? Aí tem o efeito lá de... Toda vez que o Spell Trap FA é ativado, você aumenta o nível dele 1. E, se monstros que a batalha, enquanto você controla essa carta que é o nível 7 ou maior, seu oponente não pode ativar efeitos até a final da base de step. É interessante, né? No caso, você está dando efeito de armades para todo FA que você tem. É interessante, essa carta é boa, mas provavelmente ele é nível 6, né? Vamos lá. O deck tem duas fios de Spell Cards, no caso, agora, FA, Off-Road, GP, no caso, Grand Prix. Nossa, agora foi difícil, vou sair. Aumente o nível de todos os monstros FA no campo por dois apenas durante sua main phase? Ou você só pode ativar cada efeito dos efeitos seguintes uma vez por todas? Tipo, você quer aumentar o efeito deles durante a main phase, sendo que você tem efeito de Battle Phase, no caso do Turbo Charger, né? É um pouco esquisito você querer aumentar só durante a main phase, sabe? Porque, tipo, beleza, isso aqui é contínuo e tal, mas... Ainda assim, é um pouco esquisito você aumentar só durante a main phase. Beleza, o outro efeito é o seguinte. Quando o monstro FA que você controla é destruído... Bye-bye, 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 massa, tem dois bye-bye? Não, tem não. Foi erro da Yu-Gi-Organization. Quando o monstro FA que você controla é destruído a batalha, você pode descartar uma carta randômica da mão do seu oponente. Tá. Se descartar o FA quando o campo é destruído, por um efeito de casa você pode descartar uma carta FA do deck pra mão, exceto ela mesma. Se eu não me engano, o outro campo FA tem isso também, né? No caso, você pode optar com Metal Force, é, é bonito. Eu não sei falar dessa carta, cara, tipo, é uma carta ruim, na minha opinião. Eu não gostaria desse primeiro efeito ser só durante a main phase. Você só pode... Ah, você pode ir a cada, no caso. Tipo, não é só um, você pode ir a cada uma vez pro turno. E na linha, isso é uma pior, tá ligado? Porque, tipo, o seu bicho tem que ser destruído a batalha pro cara descartar uma carta. Então o cara vai, tipo, setar a mão todinha e não vai ter nada relevante pra descartar. E... Se ele for destruído, tipo, ninguém vai querer destruir essa carta. Primeiro porque ela tem um efeito horrível, sabe? Então é, tipo... Complicado, cara. Complicado esse campo. Ah, FA Pit Stop, né? No caso, é a Quick Play aqui. Ah, você pode agitar um monstro FA que você controla, diminui o nível dele pra dois. E se você fizer isso, compre cartas igual no número de FA Pit Stop no cemitério mais um. Cara, tem uma ruma de carta de... Tem uma ruma de carta de Magic que faz isso. Sério. Tem uma ruma de carta de Magic que faz isso. Ah... E são cartas boas, tá? E... Eu gostei dessa... Tipo, pela primeira linha tá muito boa. Eu gostei. Ah... Durante o seu bem-feito, exceto o turno que essa carta foi feia pro cemitério, você pode banir essa carta. Então, tá agitado o monstro FA do cemitério e banho. Pronto. É uma carta boa. Te dá draw e te dá recovery. Gostei dessa carta. Muito boa. Simples. É uma carta boa. Ah... Eu acho que é o tipo de carta que você vai querer gerar... Ah... Eu posso ter errado, mas... Você não precisa necessariamente ter... Ah... Carta... If you do draw cards... É... Ela, em teoria, é um upstart. Agora, o teu deck tem upstart. Um upstart que pode se tornar um pot of greed, que depois pode se tornar um... Graceful Charity. Sendo uma restrição. É uma carta boa. Gostei da pit stop. Mas, infelizmente, você não pode ter uma carta boa no deck e todo o resto do deck ser ruim, né? Porque, tipo... Os dois bichos novos são bem lacklustres, né? Você tem... Tipo, esse carinha aqui que... Dá burn, mas... Não deixa o cara descartar a carta prefeito. Que eu não vejo sendo relevante. E tem esse carinha aqui que é ok, tá ligado? É ok, mas ele é nível 6. E fica um pouco... Fica complicado você ficar tributando um bicho desse deck, né? Ah... A Condônia da Europa, eu acho. Eu acho. Ela também postou... Isso aqui, que é tipo... O monstro... Os nomes dos monstros, né? Da coleção. No caso... O nome dos arquetipos, né? Crawler, agora. Crawler, Altergate não mudou. E Rocket também não mudou. E os nomes é... Gouki, Thunder Ogre, Trista Black Cabalch, Fire King e Avatar... Avatar... Que estranho. Mermel Abyss Nerey. McFantobish e... Ray... Rayten. Borderlands Dragon, Akashic Magician, Destrudo, The Lost Dragon of Frizen. E... Evening Matched. No caso, é a... A Struggling Battle. Bem, né? Se a Konami der postar mais alguma coisa hoje, eu trago um vídeo pra vocês. Eu tô trazendo um vídeo aqui falando sobre o Baguska e sobre por que... Tipo, eu perguntando por que a Konami tava demorando pra... Pra trazer spoiler, mas aqui está o spoiler. Eu só tô postando mesmo para... Tipo, eu fiz o vídeo e eu não quero que ele fique morto, tá ligado? Então, tá. Isso, pessoal. Quero agradecer a todos que eu assisti o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like, maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Então, esse valeu, falou. Até mais.